Eu vim aqui pra provar, falou legal? Porque o mundo pertence aos loucos que acreditam nisso, fui claro Aqui, e se você achar que esse garoto que tá ali foi feito pra ter sucesso, você tá enganado Olha pra essa foto, um aluno meu falou assim, professor, só tem uma coisa boa nessa foto sua Eu perguntei, o que que é meu filho? A sombra A sombra é de super-homem Eu falei, não é possível, não é que você tem razão rapaz Um aluno olhou e falou assim, professor, o senhor não me engana Mulher tem outra percepção Ela falou, o senhor não me engana não, com essa mão na cintura eu duvido se o senhor não for E se o senhor ainda não é, será? Que é dessa água, você vai beber E eu disse, e se eu beber, qual que é o problema? O corpo é meu Queridos, vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não, eu sou normal Mas meu pai é um sábio, pedagogo, terceiro ano primário Falou o seguinte, gosta de estudar não, meu filho? Eu disse, não Sabe o que ele falou? Ó, puxou o papai Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar Eu não estudei, mas você vai estudar Aí eu pensei, ai meu Deus, como eu odeio isso? Deixa que eu vou te ajudar Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia Caraca, o cara manjava Foi no supermercado Comprou uma enxada a 3 libras A maior do mercado E me levou pra capinar a canavial Na terceira enxadada que eu dei, eu gritei Papai, ô papai Onde estão os livros? E ele disse, no final do canavial, meu filho Nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão Então se o seu filho não gosta de estudar Canavial na criança E ele disse, no final do canavial